Olá, senhores, bem-vindos às lives de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 7 do 1 item live para você curtir aqui no YouTube e também em outras plataformas. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. Comentem com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Então, sem mais delongas, vamos conferir as lives de hoje. Vamos conferir as lives que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas. Confira! Na página do Facebook, Santa Isabel, Prefeitura Municipal de Santa Isabel, lançará a live com várias atrações, comemorando 87 anos. Santa Isabel, com várias atrações, apoio Prefeitura Municipal. Então, vamos para a próxima live de hoje. E o link vai ficar aí na descrição para você acessar cada uma das lives que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas. Também teremos no YouTube, às 20h, a live Moda Infantil com Eduardo Cristian, aqui no YouTube. Então, confira a próxima. Também teremos a live diária de Sandro DJ, aqui no YouTube. Sandro DJ. Então, vamos para a próxima live de hoje. Tereza Cristina, às 22h, no Instagram, com Tereza Cristina. Uma live bate-papo. Então, essas são as lives de hoje. E aí, faltou alguma live? Deixem aí nos comentários, comentem com o nome do artista, para todo mundo ficar sabendo. Deixem aí nos comentários. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like. E ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo, para você não perder as notificações. E também me segue lá no Instagram, juniordivulgaçõesoficial, juniopontes21. Até a próxima.